Olá, amigas! Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente, eu quero homenagear e enviar aqui um abraço para a amiga Neila Nonenmacher, que assiste todos os meus vídeos, inclusive lá do outro canal, do nosso canal secundário da Ray Costa. E também um abraço para o amigo Luiz Albuquerque, que me disse que assiste todos os vídeos aqui do canal. Hoje, dia 28 de abril de 2021, eu trago para vocês uma versão de um vídeo que eu gravei em 16 de abril de 2019. Portanto, há mais de dois anos. O título do vídeo, Nomes Femininos e Masculinos Mais Usados em 2019. Na verdade, Nomes Femininos e Masculinos Mais Usados no Primeiro Trimestre daquele ano. E hoje trago a versão 2021, usando novamente os dados públicos do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, dos nascimentos ocorridos na maternidade deste hospital. Entre os nomes femininos mais usados no primeiro trimestre de 2019, entre os bebês nascidos na maternidade do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Tínhamos, em primeiro lugar, o nome Maria, com 29 casos, sendo um como nome único e 28 nomes compostos. Ou seja, uma Maria e 28 Maria Eduarda, Maria Helena e etc. Em 2021, continua, em primeiro lugar, o nome Maria, mas com 20, sendo uma Maria e 19 nomes compostos. Em segundo lugar, tínhamos Helena, com 18, e neste ano, continua, em segundo lugar, com 13, sendo 11 Helena, com o nome escrito com apenas um L. E, em 2019, todas, todas as meninas com o nome Helena, tinham o nome escrito com apenas um L. Em terceiro lugar, tínhamos Martina e Laura empatadas com 14. Em 2021, continua, Laura, em terceiro lugar, com 12, e Martina está em nono lugar, com 5. Entre os nomes masculinos, em 2019, estava, em primeiro lugar, o nome Pedro, com 21 casos, sendo 14 como nome único e 7 nomes compostos. Em 2021, Pedro está em quinto lugar, com 6 casos, mais 1 Pedro Henrique e 3 João Pedro. Em segundo lugar, tínhamos João, com 20, sendo 2 como nome único e 18 como nomes compostos. Em 2021, João está em sétimo lugar, com 5, sendo apenas 1 João, 3 João Pedro e 1 João Manuel. E, em terceiro lugar, temos, atualmente, aliás, tínhamos Arthur, com 19, e em 2021, Arthur continua em terceiro lugar, mas está empatado com Antônio, cada um com 9. De 1º de janeiro a 31 de março de 2021, nasceram 494 bebês na maternidade do Hospital Moís de Vento, sendo 253 meninas e 241 meninos. O nome mais escolhido para os bebês do sexo feminino foi, em primeiro lugar, Maria, com 20, Maria, 1, Maria Helena, 1, Maria Eduarda, 1, Maria Antônia, 2, Maria Clara, 2, Maria Júlia, 1, Maria Tereza, com S, 1, Maria Tereza, com Z, 1, Maria Fernanda, 3, Maria Flor, 2, Maria Cecília, 2, Maria Luísa, com Z, 2, e Maria Luísa, com S, 1, BB. Em segundo lugar, temos o nome Helena, com 13, sendo 11 Helena, o nome escrito com apenas um L, uma Helena, com dois L's, e uma Helena escrita com E, e também uma Maria Helena. Em terceiro lugar, temos Laura, com 12, e mais uma Ana Laura, com dois N's, e uma Ana Laura, com apenas um N. Em quarto lugar, no primeiro trimestre de 2021, temos o nome Isabela, com 11 casos, sendo 6, escrito Isabela, com dois L's, e 5, Isabela, com um L, e também uma Isabelle, com dois L's. Em quinto lugar, com 10, temos empatados, os nomes Alice e Luísa, 10 Alice e uma Alicia, 10 Luísa, sendo 6, com S, e 4, com Z, e também uma Luísa. Temos nos nomes compostos, uma Maria Luísa, com S, e duas Maria Luísa, com Z, e uma Ana Luísa, com Z. Em sexto lugar, com 9, temos empatados, Júlia e Ana. 6 Júlia, com acento no U, 3 Júlia, sem acento, sendo que duas nasceram no mesmo dia, em 13 de fevereiro, e uma Júlie. E, nos nomes compostos, Maria Júlia, sem acento no U, 1, e Ana Júlia, 1. E, Ana, com 9 também, uma Ana, com 1 N, uma Ana, com 2 N's, uma Ana Laura, e uma Ana Laura, com 2 N's, duas Ana Clara, uma Ana Luísa, com Z, uma Ana Gabriela, e uma Ana Júlia, sem acento, na letra U. Em sétimo lugar, com 7 casos, temos Aurora, com 7, duas nasceram no mesmo dia, em 6 de janeiro, de 2021, e Elisa, também com 7, Elisa com S, duas nasceram no mesmo dia, em 13 de janeiro. E, também com 7, temos o nome Lívia, porém, porém, 6 escritos com o acento no I, e uma Lívia, escrito com acento no I, e com Y, no caso, na última letra I, em substituição, a última letra I. E Sofia, com 4, e Sofia, com PH3, totalizando 7. Em oitavo lugar, temos Cecília, com 6, e mais duas, Maria Cecília. E nono lugar, Martina, 5, Olivia, 3, e Olivia, sem acento no primeiro I, 2. Portanto, 5 Martina, e 5 Olivia. Em décimo lugar, aparece Isadora, com 4, Rafaela, com 4, Valentina, 4 bebês, Marina, 4, Joana, 3, e uma Joana, com 2 N, 1, totalizando 4. Maite, 3, e Maite, 1. Em décimo primeiro lugar, temos os nomes, Mariana, com 3, Antonella, 3, Liz, com 2 bebês, e Liz, com Z, 1, Sara, com 2, e Sara, com H, no final, 1, e Nina, 3. Em décimo segundo lugar, temos os nomes, Lauren, 2 bebês, Milena, 2, Eduarda, 2, e uma Maria Eduarda, Camila, 2, Betina, 2, Manuela, 2, Maia, com Y, 2, Clara, 2, e Maria Clara, 1, e Ana Clara, 1. Vitória, com acento no O, 1, e Vitória, com C e T, e acento no O, 1. Beatriz, com Z, 2, e Larissa, 1, e Larissa Manuela, 1, Teodora, 1, e Teodora, com TH, 1, bebê, Antônia, 2, e Maria Antônia, 1, Gabriela, 2, e Ana Gabriela, 1, Heloísa, com H, 2, e em décimo terceiro lugar, com apenas um bebê, os seguintes nomes femininos, Alma, Salomé, Ayla, Adriana, Ayla com Y, Carmela, Dulce, Felícia, Jasmine, Ruth, com TH, Ana Mi, com Y, Serena, Charlotte, com 2T, Cloé, com CH, Dora, Diana, Laís, Lia, Angelina, Raquel, Liv, L e V, Ágata, com TH, Catarina, Rebeca, Tereza, com S, e uma Maria Tereza, Malu, com 2Ls, Bibiana, Marcela, Tainara, Amanda, Letícia, Flávia, Isis, Natália, Luzia, Madalena, Érica, Eloá, Lavínia, Lara, Estela, Ana Lu, com acento na letra U, Melissa, e Giovanna. E os nomes dos meninos nascidos no primeiro trimestre de 2021? Em primeiro lugar, Gabriel, Gabriel, com 12, Bernardo, em segundo lugar, com 11, em terceiro lugar, estão empatados, com 9, Antônio e Arthur, sendo Antônio, com acento cicunflexo no O, oito, e um Antônio sem o acento, 6, Arthur, com TH, e 2, sem o TH, e mais um Arthur, com TH, sendo o nome composto, Arthur, Antônio. Em quarto lugar, com oito, estão empatados, Eduardo, Vicente e Miguel. Em quinto lugar, com sete, temos Theo, Davi e Pedro, sendo que, 5 Theo, com TH, e o acento no E, e 2 Theo, com TH, sem o acento no E. Temos 6 Davi, David, ou David, com 1. Temos 6 Pedro, e 1 Pedro Henrique, e 3 João Pedro. Em sexto lugar, com 6, temos empatados, Lucas, Benício, Rafael, e Felipe, sendo que, são 5 Felipe, e 1 Felipe, com FI. e também 1 Luiz Felipe. Em sétimo lugar, com 5, Mateo, sendo 4 Mateo, com 2 T, e 1 com 1 T. E empatado, está João, também com 5, sendo o nome único, João 1, João Pedro 3, e João Manoel 1. e João Manoel 1. Em oitavo lugar, com 4, temos Benjamim, Joaquim, Samuel, Nicolas, Mateus, Gael, Luca, e Martin. Benjamim, com N, no final, temos 3, e Benjamim, com M, no final, 1. Joaquim, 4, Samuel, 4, Nicolas, 4, Mateus, com TH, 2, e Mateus, com T, 2. Gael, 3, Gael, José, 1. E temos o nome, composto, Henry, Gael, com 1. Luca, com 2 Cs, 3, e Luca, com 1 C, 1. E também o nome, composto, Tony, com Y, Tony, Luca, com 2 C, 1. E Martin, 3, e Martin, com acento no I, 1. E em nono lugar, temos com 3, Enrico, Noah, Tomás, ou Thomas, porque é com TH, Heitor, 3, Henrique, com H, 3, e 1, Paulo Henrique, Domênico, com acento, se com flexo no E, 2, e Domenico, 1, e também 1, Dominique, 2, Teodoro, e 1, Teodoro, com TH, 3, Luiz, sendo 2, Luiz, com S, e 1, com Z, todos eles nomes compostos, Luiz Miguel, e Luiz Felipe, e Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, com Z, e Victor, e Victor, e Victor, 1. Em décimo lugar, com 2, Vinícius, Vinícius, Bento, Bruno, Murilo, Gustavo, Leonardo, Guilherme, Frederico, Leon, 1, e Leon, 1, Breno, 2, Rodrigo, 2, Romeu, 2, e Paulo, 2, sendo todos os Paulo, com nome composto, Paulo Ricardo, e Paulo Henrique, e em décimo primeiro lugar, com 1 caso, ou seja, 1 bebê, para cada nome, Ricardo, Clovis, Alexandre, Gonçalo, Paco, Caleb, com C, Ian, com I, Raul, Renato, Lorenzo, Isaac, Caio, Iunes, com Y, Diego, José, Pietro, Cauã, Tiago, Luiz, Caetano, Giovanni, com 2 N's, Marcos, Otávio, Jonathan, com TH, Otto, com 2 T's, Augusto, Ariel, Guido, Santiago, César, Kemuel, Tales, com TH, e Francisco. Estes são os nomes mais usados no primeiro trimestre do ano de 2021 entre os nascidos na maternidade do Hospital Moins de Vento de Porto Alegre. Obrigado por você acompanhar este vídeo e até breve. Um abraço.